GTA San Andreas, Veículos Indestrutíveis e Como Consegui-los, Parte 3 Sempre vale informar que o que eu ensino nessa série funciona em todas as versões do jogo Hoje se trata de um veículo aéreo, estamos falando do Maverick E a sua versão indestrutível pode ser obtida na missão Misappropriation E é super simples de conseguir A única coisa que você vai precisar é de uma caminhonete guincho Comece a missão e vá ter a marcação no mapa Aqui é necessário matar o alvo antes que ele entre no helicóptero Para preservar a invencibilidade do veículo Para fazer isso é só dar a volta pela esquerda e matar ele de frente E acabar com os outros inimigos também Logo depois colete as evidências para completar a missão E em seguida é só guinchar, isso mesmo, guinchar o helicóptero até o aeroporto abandonado Guarde ele dentro do hangar para destrancar as portas E pronto, aproveite o seu mais novo helicóptero que resiste a tudo Até ao peso do Big Smoke Curtiu? Me segue aí para mais